O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a primeira audiência de custódia do Estado em Belo Horizonte. O novo projeto quer garantir que casos de prisão em flagrante sejam levados à presença de um juiz em até 24 horas. Diferentemente do que acontece hoje, que pode levar meses. O servente de pedreiro de 20 anos foi preso em flagrante por furto a veículo nessa quinta. Em menos de 24 horas estava na presença da juíza e conseguiu um alvará de soltura. Por ser réu primário e ter residência fixa, o homem vai aguardar o julgamento em liberdade, mas com algumas condições, como se apresentar a central de flagrantes de 15 em 15 dias. A primeira audiência de custódia do Estado teve a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Minas. Todas as prisões em flagrantes que ocorrem em Belo Horizonte, independente de ser de prisão por tráfico, roubo, furto, homicídio, qualquer tipo de crime. Provavelmente o que ocorrerá nas cidades polos, como Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, que tem o número de detenções alto, será implementado esse sistema. Minas Gerais é o quarto Estado do país a implementar as audiências de custódia, que podem relaxar prisões provisórias, convertê-las em preventiva ou mesmo em liberdade provisória. O objetivo é reduzir o número de prisões desnecessárias e, consequentemente, diminuir a superlotação carcerária. Nós temos hoje no Brasil 600 mil presos e uma falta enorme de vagas, conhecida, pública. E desse número, 40% são presos provisórios. Nós não queremos um jovem, um adolescente, um primário, aquele que cometeu um delito sem gravidade, sem violência, que se misture com presos perigosos e vire um soldado do crime. No local, o ministro também foi condecorado com a medalha do mérito judiciário. Enquanto isso, na porta do Palácio, os servidores do Judiciário Federal, em greve, aproveitaram a presença de Lewandowski para protestar. Eles pediam a sanção do projeto de lei já aprovado pelo Congresso, que prevê recomposição salarial para a categoria, há nove anos sem reajuste.